Obrigado, Marcial. E o aumento da violência leva a justiça a convocar uma audiência pública para discutir a segurança em Imperatriz. O objetivo é apontar estratégias para reduzir os índices de violência no município. A primeira semana de 2012 foi a mais violenta dos últimos anos em Imperatriz. Todo dia a polícia registrava um homicídio. Vítimas de arma de fogo, de arma branca, crimes com características de encomenda, acerto de contas. Em fevereiro, a média caiu para um assassinato a cada dois dias do ano. Uma pequena diminuição, mas em contrapartida, a maioria dos crimes ainda não foi elucidada ou suspeitos estão soltos. O que motivou o Poder Judiciário a convocar uma audiência pública para discutir a segurança em Imperatriz. Não podemos ficar calados a uma violência constante que está acontecendo na cidade. Tanto é que já convocamos algumas autoridades, Ministério Público, entidades civis, igrejas, para que a gente, no dia 14, aqui à tarde, façamos essa reunião, coordenada pela direção do fórum, e chegamos a elaborar uma carta para ver as deficiências ou não nessa sala de segurança. Após os debates, iremos ver qual o ponto que precisa ser melhorado. O juiz Adolfo Pires, diretor do fórum da comarca de Imperatriz, diz que é preciso saber o que pode estar dificultando as investigações para que as providências sejam tomadas. O que está faltando para que haja uma investigação mais concreta? Por exemplo, juízes criminais reclamam que os inquéritos não chegam com dados para que as pessoas sejam realmente presas ou acusadas. Então, às vezes, há falhas nessa situação de inquéritos policiais, e é isso que nós precisamos detectar. Mais de 20 homicídios em menos de 40 dias. Essa audiência pública visa também dar uma resposta à sociedade para que haja justiça nesses casos, mas, principalmente, para que haja a redução desses índices.